Direto ao METE This talk's love fuck A Mercedes Beck guarda o vento na verminha O Mizunoki chama a atenção das mina Bata aqui no pulso, no peito uma polucina Vamos pra Ilhabela, curte casa com piscina Devagar tona, nós vai tirar uma chifra Vai ter cavalo hoje, cê degustar chifra Vou abrir o teto da minha meca esportiva Tô habilitado e devo nada pros polícia Passa no capo, pega a Gabi e a Raíssa Volca as amigas, hoje é festa clandestina Dentro da manchão, pode descer o trigo Que as bebezinha tá louquinha na suíte O sul tá forrado, só de nota verde Para os contatinhos, tô no toque da Mercedes Dentro da manchão, pode descer o trigo Que as bebezinha tá louquinha na suíte O sul tá forrado, só de nota verde Para os contatinhos, tô no toque da Mercedes Para os contatinhos, tô no toque da Mercedes Para os contatinhos A Mercedes back corta o vento na verniz O Mizuno que chama a atenção das mina Até que no fuço, no peito, uma poluzina Vamos pra ilha bela, curte casa com piscina Pode pagar, dona, nós vai tirar uma chifra Vai ter cavalo hoje, cê degustar chifra Vou abrir o teto da minha meca esportiva Tô habilitado e devo nada pros polícia Passa no capo, pega a Gabi e a Raíssa Volca as amigas, hoje é festa clandestina Dentro da manchão, pode descer o trigo Que as bebezinha tá louquinha na suíte O sul tá forrado, só de nota verde Para os contatinhos, tô no toque da Mercedes Dentro da manchão, pode descer o trigo Que as bebezinha tá louquinha na suíte O sul tá forrado, só de nota verde Para os contatinhos, tô no toque da Mercedes Para os contatinhos, tô no toque da Mercedes Para os contatinhos Diretamente This fuck's love, fuck A Mercedes Beck guarda o vento na vermelha O Mizuno que chama a atenção das minas Bate aqui no pulso